E ae morador, a paz vai reinar em São Gonçalo, o complexo da alma é nosso A tropa entrou quebrando tudo, a tropa do Lampião 590, na alma, na candosa, tudo dor de ponta a ponta Badeira vermelha tá estendido, a culpa de uma rata aqui Não é nenhuma novidade, nós já esperava Que a tropa do Lampião ia pular na alma Pochete desesperado, correu pra caralho Já posso até imaginar a cara do Gris A tropa fortemente amada, ninguém nunca viu Seleção de vagabundo com vários fuzis Colete a prova de bala e roupa camuflada Para as granada e munição, sem bala botar O 9 que estremeceu quando embolou meota 85 é o DDD que cercou a candosa Morador fica tranquilo que a paz vai reinar O campeão trabalha certo e veio pra fritar Pra quem desacreditou, então acredita Pra quem desacreditou, então acredita Tá cercado no vermelho a terra prometida Tá cercado no vermelho a terra prometida A tropa do Lampião, esse é o canal do Gris A tropa do Lampião, esse é o canal do Gris Era muito baixo para os Pals Seleção de vagabundo com vários fuzis Colete a prova de bala e roupa camuflada Para as granada e munição, sem bala botar O 99 estremeceu quando embolou meota 85 é o DDD que cercou a candosa Morador fica tranquilo que a paz vai renar Lampião trabalha certo e veio pra ficar Pra quem desacreditou, então acredita Pra quem desacreditou, então acredita Tá cercado no vermelho a terra prometida Tá cercado no vermelho a terra prometida Pra quem desacreditou, então acredita Tá cercado no vermelho a terra prometida Tropa do Lampião invadir pra ficar A tropa vai fazer aqui o que vem nos atacar É o trem bala porra, respeitado por onde par